Olá, filhas da... Eu sei que vocês estavam com saudade do Pokémon. E eu preciso de água. Eu não trouxe nada de Pokémon esse ano. Patete. Eu acho que eu fiz umas random gameplay. Mais nada. Xanoth. Esse usuário é meu, então não usa. Nossa, o Pokémon vai estar bosta. Sou o cara da moeda. Foda eu jogar com outro cara. Sou o cara da moeda. Não registrem esse chá. Ele é meu. Vamos pro Team Builder. Import for the text. Haha. Esse Pokémon aqui, o Urbifu, ele vira... Freaking Agua. O que ele tá aparecendo aqui na outra forma dele? É, esse aqui. Rápido historical. Eu tava jogando OU. Eu fiz até umas gameplay, mas não quero OU. Quero Mega Shinka. E a gente vai de Mega Shinka. Eu acho que eu tava de mostro tudo bem. E a gente vai de... Final. Drain Punch Counter. Ele tem um ataque. Surgem os strikes. E... qual outro? Coloquei Fire. Fire, Fire, Fire. Foda demais. Foda demais. Foda demais. Foda demais. Eu tinha botado aqui. Eu deixei prot. Vai continuar com prot. Magnesoni, Getão da Massa. Tá. Tá muito legal. Só que o nosso formato vai ser... Vai ser... Uber. Cara, eu vou botar... Eu vou botar Uber. Só pra ver se tem Mega Shinka. Se não tiver Mega Shinka, a gente sai. Mega Shinka é da Inamax agora. Então, vamos lá. Uber. Se não tiver... Eu saio na hora. Tem na hora não. Eu mostro meus replays pra vocês. Tchau. Foda né cara. Não. Sério. Seu cara é tirar o Dinamax. Porra xudal. Toma no cú... Ah o Anything Goes. Anything Goes. Tem que ter Dinamax. Eu vou me dar de novo pra entrar no final. Eu vou me dar de novo pra entrar. Eu vou me dar de novo pra entrar aqui. Eu vou me dar de novo pra entrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Eu tenho que trocar meu time, ele aqui tem que ser The Dance, ganho do lendário, perdi para os patros. Eu tenho um fute na cara, enfim... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.